Bom dia, gurizada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Trader Diário de um Iniciante. Para quem não me conhece, eu sou o Fagundes, eu opero na Bolsa já há quase dois anos e você que está caindo neste canal hoje de paraquedas, não esqueça de se inscrever, bota ali, clique no botão inscreva-se, deixe o seu like e também ative as notificações porque eu estou sempre trazendo novidades para vocês e hoje nós vamos falar sobre um indicador gratuito, milagroso, que está sendo muito bem valorizado hoje em dia entre os traders, certo? Vamos ver o que tem de tão bom nesse indicador, eu recebi ele, tá? Eu recebi esse indicador, eu botei no meu gráfico, eu fiz... Não fiz um estudo, tá? Não fiz um estudo sobre ele, mas o que acontece? Eu coloquei ele no meu gráfico junto com outros indicadores que eu utilizo para outras coisas ali e eu acabei reparando uma semelhança nesse indicador, esse indicador é o oráculo, tá? O oráculo, não sei se é do Thomas, não me interessa, mas se o pessoal está vendendo aí por um valor não tão barato, tá? Porque é um troço gratuito na verdade, né? Claro, não tem ele no gráfico, mas eu vou mostrar para vocês que tem indicadores gratuitos que funcionam da mesma forma que o tal oráculo, certo? Aqui não é uma crítica, tá? Não é nenhuma crítica, também nenhum elogio, certo? Mas, vejam bem, o que o Thomas está vendendo para vocês lá é uma estratégia baseada nesse indicador não sei como é que funciona e também não quero nem saber, certo? Não estou mais envolvido nessas loucuradas dele aí, certo? Mas eu acredito que ele deve ter alguma fórmula milagrosa para poder operar esse indicador e tirar dinheiro que nem água do mercado, isso é certo. E também, se ele não tiver, quem está pagando para poder ter esse... Está pagando caro e tem que exigir, então, no mínimo, no mínimo, no mínimo, né? Um backtest de pelo menos uns seis meses dessa estratégia tão valiosa, tá? Se você não pediu isso ou ele não te deu isso, aí eu já não sei, aí é com você, tá? Porque o que está acontecendo muito é que vocês que estão começando hoje no mercado um ano ou até menos do que isso, vocês estão caindo em armadilhas, estão caindo em mentiras que no YouTube eles pregam para vocês, tá? Então, não adianta vocês... Eu estar aqui sempre avisando, não caiam nessas baboseiras, tem vários vídeos aqui falando sobre isso mas não adianta, então vai lá, gasta o seu dinheirinho, tá? Com estratégias mirabolantes e milagrosas, com indicadores mirabolantes e milagrosos e tentem tirar dinheiro do mercado se vocês conseguirem, top, show de bola, tá? Mas é bem provável que vocês acabam entrando dentro daqueles 90% que entregam dinheiro todo dia no mercado financeiro, certo? Então, vamos dar uma olhada no indicador e eu vou mostrar indicadores que funcionam parecido com esse indicador aí e que também tem estratégias muito interessantes, tá? Com esses indicadores que eu vou mostrar e não vou citar nomes tem colegas que fazem, que tem estratégias muito boas com esses indicadores aqui que eu vou mostrar para vocês no gráfico que são praticamente iguais Primeiro vamos inserir o tal oráculo no meu gráfico aqui, vamos lá Eu já baixei ele no meu PC, tá? No meu lote aqui Eu vou importar ele aqui rapidamente São dois arquivos Deixa eu ver, é esse aqui e esse aqui Deixa eu ver se eu... Ah, que veio os dois Deixa eu ver aqui, tem um de novo Acho que veio um só Não, pera aí, vamos de novo É que tem um que me mandaram aqui até do... Ah, nem sei mais, tá? Esse aqui, ó Vamos lá Vamos colocar ele ali Importar Ok Vamos fechar aqui E agora vamos inserir A gente insere ele como indicador, tá, querido? Vamos inserir ele como indicador Ele vai aparecer e vamos pôr aqui oráculo Oráculo Ah, lembra o nome ali? Agora não me lembro o nome que apareceu aqui, tchau Vamos ver Só um segundinho, deixa eu ver aqui Como é que eu... Como é que era o nome dele? Agora até esqueci, tia Importar É oráculo, né? É oráculo, né? Oráculo Eu tô achando que ele não veio Vamos tentar de novo Oráculo, né? Oráculo, treino Importar Sim, ó, já tá aqui Só um segundo Olha só um segundo Olha só um segundo Olha só um segundo O dia de ontem aqui Aqui eu tô num tempo gráfico de 5 minutos, tá, gurizada? A gente pode botar no 15 também Vamos ver aqui no 15 minutos O dia de ontem Ah, que top ali, ó Deu compra aqui embaixo Deu venda lá em cima Nossa Topzera mesmo Agora vamos pegar um indicador simples aqui Vamos pegar aqui um... Vamos pegar um ATR Um stop ATR Tá, que eu já falei mil vezes aqui Desse indicador Vamos inserir um stop ATR Bah, um stop ATR também, né? Deu compra aqui embaixo Deu venda lá em cima Bah Mas ele não ficou tão legal Vamos tirar ele Vamos tirar esse indicador aqui E vamos pôr um outro indicador Que é mais interessante ainda Vamos pôr um Hilo Isso aqui são indicadores gratuitos, tá, gurizada? Gratuitos do Profit Indicadores do Profit gratuitos Tá, são indicadores que eu utilizo Numa... Numa aba aqui, tá? Que eu... Que eu utilizo como uma outra estratégia que eu faço Olha só Olha aqui Ó Apareceu venda aqui também no Hilo Olha aqui Apareceu compra também no Hilo Hum... E aí, gurizada? Indicador milagroso é esse Que vocês acharam aí Que tá valendo uma fortuna Não existe indicador milagroso, gurizada E não existe estratégia milagrosa Tomem cuidado Porque os caras não estão nem aí, gurizada Então eles só querem tirar o dinheiro de vocês Aqui fica o alerta Tá, não tô criticando nem elogiando ninguém Mas aqui fica o alerta Pra você não cair em barca furada mais uma vez Certo, gurizada? Deixa o seu like nesse vídeo e até a próxima Valeu, tchau, tchau